O ministro Paulo Guedes compareceu mais uma vez à Comissão Mista de Acompanhamento das Ações sobre a Covid-19, que preveu uma audiência de prestação de contas a cada dois meses pelo ministro da Economia. Paulo Guedes falou das medidas adotadas pelo governo e citou o auxílio emergencial como decisivo para fazer do Brasil um exemplo no enfrentamento da pandemia. A redução de R$ 600 para R$ 300 foi necessária para garantir uma transição e reduzir o impacto para o governo, de acordo com Guedes. Ele afirmou que o governo agiu rápido e garantiu o repasse de recursos e insumos aos estados e municípios. Questionado por parlamentares sobre o risco de uma segunda onda de contágio do coronavírus no país, Paulo Guedes disse que o mais certo é prever um cenário otimista. O nosso plano A, eu repito, é que a doença está descendo, a economia está voltando e nós vamos olhar para o ano que vem com uma perspectiva diferente. Temos plano B? Temos. Mas não se fica falando de plano B quando você está reforçando o plano A. Nós precisamos de reformas, temos que avançar exatamente para abrirmos espaço até para o plano B, se precisarmos lá na frente. De acordo com o ministro, a missão do governo é transformar o Estado brasileiro e por isso ele falou das reformas consideradas fundamentais para recuperar a economia, como as reformas administrativa e a tributária. Nós estamos indo em direção justamente a uma economia de mercado, com uma ação social pública descentralizada do Estado. O problema é esse, é uma transformação do Estado brasileiro. Parlamentares questionaram o ministro Paulo Guedes sobre o decreto que permitia a realização de PPPs, parcerias público-privadas para a área da saúde. O decreto foi revogado no mesmo dia, mas provocou muita reação. De acordo com Guedes, não é a intenção do governo privatizar as unidades de saúde. Segundo ele, a intenção era estimular a conclusão de obras paralisadas em todo o país por meio de PPPs. Se vamos botar em funcionamento 4.500 unidades básicas de saúde e mais 168 unidades de pronto atendimento com capital privado, fica muito mais barato para nós. Em vez de gastar 1, 2, 3, 4 bilhões fazendo a obra física, a gente gasta 1, 2, 3, 4 bilhões em atendimento, pagando as consultas para suplementar o setor público. Nosso programa é um programa que está na direção de uma economia de mercado, mas ninguém nunca falou. O ministro Paulo Guedes deve retornar à comissão no dia 14 de dezembro. O relator, deputado Francisco Júnior, também sugeriu uma nova audiência para tratar da transparência dos dados sobre os gastos com a Covid. Não basta ter informação, nós temos que ter informação de qualidade fundamentada. E é essa discussão que nós queremos fazer. Então, eu pedi ao senador Confuso, passando as eleições, no final da segunda quinzena de novembro, no iniciozinho de dezembro, a gente fazer uma reunião extra para fazer essa discussão com as ONGs de transparência, com a imprensa e com os órgãos de informação oficiais, para discutirmos sobre os dados da pandemia e do nosso sistema de informação, sistema de transparência no Brasil. e do nosso sistema de transparência no Brasil.